Quando eu tinha 25 anos de idade, eu estava num sábado numa livraria católica, olhando os livros. De repente, entra na livraria o bispo auxiliar de Jacarezinho, Dom Conrado Walter. E ele perguntou para mim, Mauro, quando é que você vai entrar no seminário? Eu disse, Dom Conrado, até hoje ninguém convidou-me, mas eu já dentro de mim senti uma vontade muito forte de ser padre. E com a vinda do Papa João Paulo II em 1980, aquilo cresceu dentro de mim. E quando foi em setembro deste ano, Dom Conrado me faz esse pedido, eu disse para ele, é só o senhor marcar e vamos conversar. Então tivemos oportunidade três vezes de conversar e no mês de fevereiro de 1981, ingressei no seminário com 26 anos de idade. É claro que não é fácil você deixar de repente assim o seu trabalho, era servidor público federal, já estava terminando a segunda faculdade. Mas o importante foi que aquele chamado marcou. E para mim foi tudo na minha vida, porque até então, apesar de eu participar muito da igreja, ser grande integrante da pastoral da juventude, mas nenhum padre me convidou para ser seminarista. Daí entrei, nunca me arrependi e graças a Deus eu tive isso como meta. Eu também quando for padre, vou convidar muitos jovens para serem padres. E tive essa oportunidade e graças a Deus muitos padres são padres hoje, porque eu fui usado por Deus para chamá-lo. E como bispo, em todas as crismas, eu tenho oportunidade naquele momento de contato pessoal com o crismando. Quando eu, quando eu termino de crismá-lo, eu digo para ele, eu te convido você para ser padre. Não precisa ter prece, mas pense neste chamado de Deus. E hoje em Cascavel, também eu tenho muitos seminaristas que estão no seminário, porque no dia da crisma eu os convidei. Portanto, é muito importante que nós, padres, bispos, convidemos os jovens, não importa se ele está namorando, não importa se ele está noivo. O que importa é que você sentiu que ele é um escolhido de Deus para ser padre, convide-o para ser seminarista, porque é vocação acertada, futuro feliz. O que importa é que você sentiu que ele está noivo, não importa se ele está noivo, não importa se ele está noivo, não importa se ele está noivo.